Olá, vamos falar baixo, porque pode estar gente a ouvir. Andai um vídeo da Casa dos Segredos, que é ótimo para baixar o QI. Imaginemos que vocês acordam e estão-se a sentir Epá, estou muito, estou bem e inteligente hoje, estou mesmo a atirar lá para cima. Vem isto e acalmam um bocado. Joana, qual é a capital da Geórgia? A capital da Geórgia? Calma, que ela vai responder que é ali no Cáucaso, faz fronteira com a Rússia, com o Azerbaijão. Ela vai responder... Hamburgo. Ah, Hamburgo. Hamburgo. Tem a certeza? É, N. Calma, calma que ela vai chamar reforços. Aliás, quando eles não sabem qualquer coisa na Casa dos Segredos, chamam esse grande mito da cultura geral que é... Cátia! O que é? É fácil. É, sim. Onde é que fica a Geórgia? A Geórgia fica... A Geórgia fica... A Geórgia fica... A Geórgia não fica... Alguém tem um extintor? É que isto pode entrar em curto-circuito a qualquer momento. A Geórgia fica num país quente. Há dias mais quentes e outros mais frios. Ah, é na América! É em Miami, o que é que é para esses lados? Miami? Estas medidas estão ligadas à Wikipédia. Cristiana, fale-me de Chernobyl. Então, deve ser o que inventou o ambiente. Inventou o ambiente. Eu nem sei quem é o homem. Chernobyl foi onde aconteceu um acidente nuclear. Provocou uma destruição completa da central nuclear e da cidade. Então, mas o que é este indivíduo? Ele sabe as respostas. Não pode estar na casa dos segredos. Qual é o continente com mais população mundial? Epá, tão fácil. Para esta nem a Wikipédia consegue errar. O continente com mais população é... É os Açores. Portanto, é o continente dos Açores, é isso? Então, Portugal continental e o outro. O outro. Que é o dos arquipélites das ilhas. Os Açores têm sete. São só sete. É só Miguel, é terceiro. Houve uns afundamentos de ilhas nos últimos tempos. Olha, me digam que houve uma coisinha que eles afundou-se.